E terminaram hoje as inscrições para o concurso da Polícia Penal do Ceará. Se você quer participar, ainda dá tempo. Acesse o QR Code, entra no link e paga a taxa online no valor de R$ 185. São 600 vagas imediatas e mais 200 para cadastro de reserva. O candidato deve ter ensino médio completo, no máximo 34 anos, possuir CNH categoria B e estar em dia com as obrigações eleitorais. No caso dos homens militares também. O salário será de R$ 3.074,89, mas pode chegar a R$ 6.149,78, dependendo da gratificação. Todas as etapas vão ser realizadas na região metropolitana de Fortaleza e as provas estão marcadas para o dia 14 de julho.